Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que tenham um bom dia. Gente, eu estou vendo muitas pessoas se surpreendendo. Olha, a CPI rejeitou convocar Carlos Gabbas. Para mim, isso já parecia claro, para mim parecia óbvio, desde o início, de que eles iriam rejeitar, de que o STF iria conseguir eliminar os governadores para não comparecer ou ficar em silêncio. Tudo isso já era fato antes mesmo de se iniciar a CPI, apenas quando estava no escopo ali com as assinaturas, que entraram na justiça para instalar. Pois bem, o que eu fico chocado, o que eu fico magoado, é de ver no Brasil bandidos, vagabundos, julgando pessoas de bem, pessoas que não cometem crimes, pessoas que tentam ajudar o Brasil. Isso é dolorido de ver. Você vê pessoas como Renan Calheiros, você vê pessoas como o senador de Pevate, você vê o Omar Aziz, com todo tipo de denúncia que você pode imaginar. Inclusive de desvios de dinheiro da saúde, sendo investigado, com familiares presos, Renan tentando proteger o seu filho. Deixam de convocar Carlos Gabbas, por quê? Com certeza ele incriminaria muita gente ali. Iam encontrar muita coisa, com certeza. Isso eu não tenho dúvida, você que está me assistindo também, provavelmente não tenha. Nós sabemos que há desvios e mais desvios, mas a CPI não quer investigar desvios de dinheiro. A CPI está com o relatório pronto desde o seu início. E isso fica claro a cada vez que eles interrogam uma pessoa. A cada vez que vai lá alguém prestar depoimento. Isso fica claro. Não tem como eles negarem, não tem como dizer, olha, não, não é isso. Nós estamos buscando a verdade. Não estão. Eles não buscam a verdade. Eles estão buscando o quê? Olha, vamos minar a popularidade do presidente. É isso que eles estão buscando. Não é nem um impeachment, não é prender ninguém. Não é fazer nada disso. O intuito deles é o quê? Olha, vamos fazer Bolsonaro sangrar durante a CPI. Para chegar em 2022 e o povo não votar nele. Mas mal sabem eles que o povo continua com Bolsonaro. Que o povo quer Bolsonaro na presidência. Ele não é um mau presidente, é um excelente presidente. Tem ministros excelentes. Tarcísio, Paulo Guedes, Tereza Cristina, Ricardo Salles. Entre outros, todos que estão ali, que ocupam o cargo, tem capacidade técnica para tal. Mas eles estão interessados apenas nisso. Fazer Bolsonaro sangrar, como dizem eles. Mas cada vez que eles tentam fazer isso, a popularidade de Bolsonaro sobe mais. Vejam as ruas, as ruas respondem por si só. Bolsonaro é o único político, eu desafio, desafio qualquer outro político a andar no meio do povo como Bolsonaro anda. Desafio. Quero ver o senhor Omar Aziz. O senhor Renan Calheiros, andar no meio do povão. É certeza que nós vamos precisar acionar a polícia para evitar um linchamento. Qualquer um político, qualquer político que for lá. Porque eles não tem caráter. Eles não conseguem andar no meio do povo. Bolsonaro está sempre ao lado do povo. Bolsonaro tem a livre acesso ao povo. Ele vai no meio das comunidades, ele desce com o helicóptero do governo do nada, em cidades minúsculas. Anda no meio do povo. Cidades que muitas vezes as pessoas nem sabem que existem no mapa. Ele vê com o helicóptero, desce ali, vamos rezar ali na igreja. Ou pega a moto, vamos ali na comunidade, aqui ao redor de Brasília. Ele anda no meio do povo com todo carinho. E o povo tem o maior carinho por ele. Eu desafio qualquer um. Lula, Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfe Rodrigues. O saltitante de lá do Amapá. Ande no meio do povo, saia nas ruas. Sem segurança. Sem segurança para ficar afastando. Ande no meio das ruas. João Dória, ande no meio das ruas. Eles estão desesperados porque acabou a corrupção no governo? Óbvio que não. Há corrupção no Brasil? Sim, ainda há corrupção no Brasil. E provavelmente sempre haverá. Mas eles estão desesperados porque já se passou praticamente metade do mandato do Bolsonaro. E eles não conseguem roubar. Eles não conseguem ter acesso às quantias vultosas que tinham. E isso causa abstinência em quem é viciado em desviar dinheiro. Você tem uma imprensa totalmente vendida. Uma imprensa que viu da noite para o dia sua mamata, sua teta principal, secar. Olha a situação da Globo. Olha a situação da Folha de São Paulo. A revista Veja sendo oferecida como garantia de pagamento. Olha a situação das redações dos jornais. Os jornais conservadores que estão surgindo ganham força. Jornal da Cidade Online, Conexão Política, Pleno News. Todos eles ganham força. A imprensa, que eles chamam de imprensa alternativa, está ganhando força. A imprensa conservadora. O Brasil é conservador. E isso é claro, fica claro a cada dia. A esquerda tenta mudar isso. Mas mesmo passando 30 anos aí no poder, mais de 30 anos no poder, não conseguiram mudar. O Brasil continua conservador. É claro que se nós permitimos que a esquerda volte, água mole, pedra dura, tanto bate até que furo. Uma hora, eles vão conseguir o intuito, que é tornar o Brasil um país progressista. Olha o que acontece nos estados americanos, aonde o governo é progressista, é democrata. Dê uma olhada. Veja o que acontece. Vocês vão ter uma ideia de como os progressistas são bons. São bons demais. Fica cada vez mais claro o lado que a gente tem que se posicionar. Se você é uma pessoa de bem, se você é uma pessoa que quer o melhor para o seu país, que ama o seu país, não tem outro lado para se posicionar. Você vai se posicionar à direita. Você não quer mais corrupção, você vai se posicionar à direita. Claro, existe na direita pessoas que estão fingindo, com certeza existem, pessoas que se fingem de direita, mas que na realidade são uma esquerdinha caviar. E isso você pode comprovar, entre no Twitter. Vou citar aqui a nova esquerda, o MBL, o pessoal Kids, como chama o Rodrigo Constantino. Eles dizem, olha, nós somos liberais, somos de direita. Oh, não, não queremos Bolsonaro, porque Bolsonaro não deu cargos a vocês. É essa chateação, é essa amágoa. Por isso que eles estão sempre detratando o presidente, sempre xingando, sempre inventando. Por quê? Não tiveram cargos, não viraram ministros, não teve apoio do presidente para a presidência da Câmara. Nada disso, tudo isso é reflexo do que está acontecendo aí. Não tem cargo? Ah, nós queríamos cargos, queríamos ocupar posições no governo. Mas o presidente falou, olha, aqui não. Aqui só quem tem capacidade técnica vai entrar. E eles ficam a ver navios. E por isso todo esse ódio, destilado diariamente. Hoje eu não separei notícias, eu queria justamente fazer um desabafo sobre essa CPI. Que é uma palhaçada, eu chamo de circo. Circo Parlamentar de Inquérito, onde você tem três palhaços ali na frente. Certo? Na linha de frente ali, o relator, vice-presidente e presidente. Fazendo um espetáculo midiático. É isso. É ao que se resume essa CPI. Um espetáculo midiático. Que visa denegrir a imagem do governo federal apenas. Não estão preocupados com vidas, não estão preocupados com nada. A preocupação deles é, não podemos deixar Bolsonaro se reeleger. Essa é a grande preocupação. Se se preocupassem só 10% com o Brasil, o país seria outro. Mas eles precisam de 100% da atenção voltada aos seus próprios bolsos. É isso que acontece no Brasil. Infelizmente. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.